Vrau rapaziada, começando mais uma fita aí hoje, nossa senhora, qual foi o último? Foi o das meninas? Foi? Foi o último? Foi né? Nossa, o nosso último programa rapaziada deu o que falar, foi o da Thay pra ser útil, quem não viu esse programa? O da Thay e o da Lara, inclusive o Cris, a gente se escorte porque o bagulho de fofoca tá soltando as notícias primeiro que nós, a gente tem que sair na frente dos caras, é, então tem bastante coisa, mano, muito conteúdo da hora desse podcast das meninas, foi o primeiro podcast que a gente trouxe mulheres de outro nicho e o bagulho pocou, pocou, o site de fofoca falando, mano, vocês tem que assistir o bagulho pra vocês entenderem tudo que aconteceu, porque aconteceu muita coisa, mas enfim, foi da hora pra caramba e hoje vai ser um programa, é um mais na hora que o outro aqui né mano, essa semana, amanhã ia ter o DJ Ruiva, infelizmente ele já cancelou, já vou avisando aqui, mas hoje tamo com o Brabo, hoje tamo com uma história mano, que é de tirar o fôlego de todos vocês, que é, você já vira no título né mano, ele já tem o título, que é o título Picolé, tamo com o Lucas Picolé, aí Fifiu? Só um salvinho? Só um salvinho? Tá bem nego? Tá suave? Graças a Deus, tamo indo e só progresso pra nós. Da hora, tô vendo que cê tem um sotaquizinho aí, de onde que tu é? Manaus, de Manaus pro mundo hein. De Manaus pro mundo mano, mas que lugar de Manaus cê morava? Mais exato, bairro, sei lá lugar? Lá no São José 2, Zona Leste. É Zona Leste de Manaus? É, Zona Leste. E que que tem lá pra fazer? Tem alguma coisa pra fazer? Tipo, por exemplo, aqui em São Paulo, o rolê do Paulistano é ir no shopping, se o cara tem carro, ele vai acelerar o carro um dia na semana ali com os amigos, pega uma pista, que que cê fazia lá? Que que tem pra fazer lá? Tem as bikes aqui em São Paulo, tem uns rolezinhos. Rolê de moto, era mais rolê de moto lá mano. Mais moto? Mais rolê de moto lá, graças a Deus. O bagulho era louco. Era não, é. É? Quantos anos cê tem agora, Fifiu? Fiz 22 agora. Cê é novinho, cê saiu de lá tem quanto tempo? Fez um mês hoje. Fez um mês, mano. Então, esse bagulho de você ter... Como é que começou esse bagulho aí do Picolé, Fifiu? Cê quer contar um pouquinho? Explicar pra rapaziada, aonde que veio o Lucas Picolé? Na hora. Como é que veio? Satisfação na falar agora aqui. É nóis. Logo num podcast do homem aqui, mesma fita. É nóis, você é seu fã, moleque. E é o seguinte, rapaziada, é Lucas Picolé, muita gente não me conhece aí. É nóis veio de baixo, né? Com muita gente aí. Eu olho pra qual câmera daqui? Fifiu, se você olhar pra mim, pode olhar pra mim, que eu acho que fica mais suave. Mas se você quiser olhar pra uma câmera, vai ser mais essa, tá ligado? Mas se você quiser olhar pra mim, acho que pra mim também, tanto faz. Da hora. Aí, tudo isso daí veio... Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Humilhação, mano. Todo mundo acho que já foi humilhado na vida. Todo mundo já passou por necessidades. Uns mais, outros menos, né? É, uns mais, outros menos. E eu não fui diferente, né, mano? Muita gente, quando nós não tinha nada aí, muita gente já me humilhou. É, e teve uma época aí que sempre eu conto pros meus seguidores. É, que todo mundo foi pra um banho. Na época que todos os meus amigos tinham moto, menos eu. Um banho foi o quê? Tipo uma cachoeira? É. Tomar um banho de cachoeira? É, todo mundo foi pra um banho, menos eu. Aí, suave. Aí teve outro dia. No outro domingo, os pessoal se reuniram de novo, os amigos, pra ir pra outro banho. Aí foi quando eu cheguei com eles. Falei, mano, dá pra me levar? Aí um falou, pô, mano, não dá não que eu vou levar uma mina. Aí eu, beleza. Aí eu cheguei no outro. Mano, me leva. Que eu não tenho moto, não tenho nada. Aí falou, pô, mano, tem que botar 20 reais de gasolina. E eu não tinha nem 20 reais, eu não tinha nem 10 reais no bolso. Nem 10 reais no bolso eu não tinha. É, e foi daí, mano. Todo mundo foi pro banho e eu fiquei. Aí naquele dia ali eu... É, é, é. É, é.